Oito e meia no meio, vem o passe, vai pintar o gol! Gol! O do Jaraguá! Pet! Abrindo o placar para a equipe visitante! A jogada começou pela ala direita, oito e meia, driblou, olhou e é tranquilo! A possibilidade do Pet para tirar o goleiro Thiago e mandar para o gol vazio! Jaraguá 1, Sorocaba 0! Uma jogada maravilhosa do oito e meia, tirou dois jogadores e achou uma diagonal linda para o Pet que fez tudo certo! Jogada individual do Diego, pé direito, driblou, bonito, saiu o Thiago no meio! Oito e meia! Gol! O do Jaraguá! Oito e meia! Saiu do cara que dá o presente para o cara que recebe! Jogadaça do Diego, passe no meio e aí ele se antecipa a marcação, bota para o gol, sem goleiro, que drible deu o Diego! Passe no meio, faz oito e meia e ele fez! Dois para o Jaraguá, zero para o Sorocaba! Foi canetinha, né? Ali já tinha conseguido o domínio, ficou de mano, ficou um contra um, sem cobertura, conseguiu achar a caneta e achou o companheiro que fechava! Ponto alta, reposição do Sorocaba, nos pés do Rocha driblou, passou bonito demais, mandou que golaço! Gol do Sorocaba! Rocha! Um gol de quem tem habilidade, dominou de costas, girou, um drible lindo em cima do Rômulo! E o chute no ângulo, na gaveta, não deu para o João! Dois a um, que golaço do Sorocaba, Marcelo! E eu vou te falar, golaço, jogada individual maravilhosa! Canta o bola ali com o Ricardinho, vem o chute, para um gol! Gol do Sorocaba! Arthur! Tem dancinha também! Na jogada que começou no fundo, Arthur uma pancada de perna esquerda! Dois a dois, tudo igual! É, bola parada espetacular também, que finalização, né? A bola passou embaixo da perna do Rômulo, na hora que ele tentava chegar na abordagem ali, a bola passou, um chute cruzado, dificílimo para o goleiro. Jogaço! Cobrança do Rodrigo! Ajeitou para o chute, o gol da virada! Gol do Marcelo! Do Sorocaba! Na jogada rápida, passe do Rodrigo, bomba do Marcel! Não deu para o João Neto! Vira o jogo Sorocaba, três para o Sorocaba, dois para o Jaraguá. É mais uma vez na bola parada, né? Se não encostar, se não chegar no tempo certo, a finalização vai acontecer toda hora. Vamos lá, cobrança do Rodrigo! Gol do Sorocaba! Rodrigo! Numa cobrança cheia de categoria, tirando da barreira e surpreendeu todo mundo para quem esperava a bomba. Olha o que ele fez! Rodrigo! Categoria máxima! É categoria máxima, mas houve erro ali de posicionamento. O João Neto se posicionou do lado oposto ao da barreira, né? E colocou um jogador na base, próximo a ele. E esse jogador não estava bem posicionado. O Rodrigo percebeu o espaço e botou lá dentro. Ajeitando com oito e meia, levou, escorregou, brigou o Yuri. Arthur de longe! Gol do Sorocaba! Arthur! Beijos e corações para a torcida Arthur! Para botar um ponto final no jogo! 5 a 2! O Sorocaba vence o jogo. O que é o futsal, né? Na minha opinião, falta ali no Diego. Seria a sexta falta de Sorocaba e uma finalização para Jaraguá. E restariam alguns segundos para o jogo terminar. O Arthur deixou correr e aí o Arthur botou lá dentro na primeira oportunidade que teve. O que é 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 o que